Música Oi meninas, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer uma convidada especial, que é a Camila Oi gente! Então, hoje eu vim aqui trazer a Ká, que é minha tia, né? Super nova, então nem parece tia, né? Imagina! Então, e hoje a gente veio aqui ensinar pra vocês como fazer uma matização super legal com esses produtos aqui, que é a linha da Magic Color, que são produtos pra matizar. Então, eu decidi trazer a Ká, porque como ela é loira totalmente de cabelo, o resultado do produto seria mais visível pra vocês. Então, como veio apenas nas pontas, pode ser que não dava tanto resultado. Então, pra quem é loira, já vai ter uma base como o produto fica no cabelo. Então, é uma linha super legal que vocês encontram numa loja parceira, que é Cabelo de Princesa. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo no bloco de informações. E se você quer saber o passo a passo de como é o processamento de limpatização, como aplicar os produtos, é super simples e o resultado fica bem bacana, tá? A gente já fez aqui na Ká, tá? Vocês podem ver que tá bem platinado, tá um loiro bem platinado, sem nada de amarelo. E, então, se você quer acompanhar o passo a passo, é só que eu te deixe no vídeo. Vem com a gente! 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 E aí Obrigado. 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 Vocês viram quanto é fácil fazer o procedimento com esses três passos da Magic Color? O 1, o 2 e o 3. Então esse é o resultado do cabelo da Ká. E aí, Ká, o que você achou? No primeiro passo eu fiquei um pouco nervosa, com medo, porque ficou escuro o meu cabelo, mas no segundo resultado eu já senti a diferença, no segundo passo aliás eu já senti a diferença. A cor, quanto na espessura, ficou muito macio e o resultado ficou ótimo, amei, nossa, surpreendido. É, então deu pra dar bem uma platinada, vocês viram como tava o cabelo dela no começo. Eu vou deixar fotinhos no blog, do antes e do depois, pra vocês compararem e ver a diferença. Lembrando que o tempo que a gente deixou em cada produto foi de acordo com o nosso gosto. Você pode deixar de 3 a 15 minutos, né, que é principalmente esse primeiro passo, que é o mais potente, mas a gente preferiu deixar uma média de 8 minutos. Então se você quer aquela matização bem forte mesmo e não tem medo de arriscar, como é a nossa primeira tentativa, né, a gente tentou deixar na média. Mas a gente gostou bastante do resultado, o produto é bem bacana e a máscara, ela hidrata muito. Então geralmente os produtos que são roxinho ou pra matizar, acaba ressecando os fios. Nesse kit, a intenção da Magic Color foi poder matizar e hidratar ao mesmo tempo, usando uma mesma linha, entendeu? Então todos os produtos tem essa tonelidade de roxo, lilás, pra manter e não deixar amarelar de jeito nenhum. Tá bom? Então esses produtos, como eu falei, vocês encontram na loja parceira do blog. Tem meu cupom de desconto pra quem quiser comprar, tá bom? Então, já que a Kaká gostou, está aprovando, né, recomendando pra vocês. O cabelo ficou bem bonito, ficou bem macio. A gente escovou, a gente não passou chapinha, a gente apenas escovou e finalizou com um olhinho, como vocês podem ter visto no passo a passo. Então o resultado fica bem bacana e vale muito a pena experimentar. Eu já experimentei e estou adorando o produto. Então é isso, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Camila, por poder participar do vídeo, né, porque eu achei que ela ia ficar super tívida, mas... Um pouquinho. É, mas ela veio pra poder me ajudar e eu fiquei muito feliz. Então, se vocês gostaram, não se esqueça de dar um joinha aí no vídeo, né, pra gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra acompanhar esse e outros vídeos que eu vou postar ainda no canal, tá bom? Então, espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!